Receita Federal esclarece, nenhum atleta brasileiro precisa pagar impostos pelas medalhas recebidas nos Jogos Olímpicos. Elas são os prêmios oficiais recebidos e não são tributados pelo imposto de renda. Além das medalhas, os atletas podem também receber remunerações pagas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, federações esportivas, clubes, empresas e outros patrocinadores pela participação ou desempenho em eventos desportivos. Isso é tributado como qualquer outra remuneração de qualquer outro profissional, desde que seja um valor superior ao da faixa de isenção de imposto de renda, hoje em dois salários mínimos. Trata-se da mesma norma aplicável a todos os trabalhadores brasileiros. A Receita Federal não pode dispensar o pagamento, pois isso somente pode ser feito por meio de lei aprovada pelo Congresso Nacional. Que babado, hein, rapaz? Já chega assim desmontando a narrativa bolsonarista? E calma que piora, vem comigo. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Arma da oposição em mais uma narrativa para atacar o presidente Lula, a taxação olímpica, que aplica uma alíquota de até 27,5% do imposto de renda para premiações recebidas no exterior, existe há pelo menos 50 anos. E em 2021, durante o governo Bolsonaro, resultou em 1,2 milhão em arrecadação cobrada sobre os medalhistas brasileiros nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. O que os bolsonaristas omitem é que a taxação foi estabelecida ainda nos anos 70, durante a ditadura militar, que definiu que prêmios obtidos em competições desportivas, artísticas, científicas e literárias, exceto se outorgados através de sorteios, serão tributados como rendimentos do trabalho. Em 1998, o governo FHC atualizou a legislação afirmando que são entendidos como salário, entre aspas, valores recebidos a título de abono de férias, décimo terceiro salário, gratificações e prêmios. O ex-procurador-chefe da Lava Jato e deputado cassado Deltan Dallagnol é um dos bolsonaristas que tentam colar a narrativa como se isso fosse algo determinado pelo governo Lula. O ex-procurador-chefe da Lava Jato é um... ...onesto. Abre aspas. Você acha justo que nossos campeões olímpicos, que trazem projeção e orgulho para o nosso país, sejam tributados desta forma? Fecha aspas. E cita Dallagnol usando a imagem e o caso da ginasta Rebeca Andrade, que faturou mais de 800 mil reais com as quatro medalhas, incluindo uma de ouro, nos Jogos Olímpicos de Paris que estão acontecendo ainda. Mano, eu não acho injusto que atletas recebendo cifras de seis dígitos sejam taxados, não é? Eu acho injusto que igrejas, grandes fortunas, grandes heranças, brasileiros proprietários de jatinhos, aviões, helicópteros, barcos, motos aquáticas, iates e o caralho que seja, não paguem proporcional o imposto, não é? Nesses casos dessas embarcações, sejam aquáticas ou aéreas, as não pagam o IPVA, que é cobrado para os donos de automóveis, por exemplo. E, cara, atletas pagam imposto de renda, sim, no mundo todo, né? A Rebeca vai pagar 27,5% na premiação. Sabe quanto a Simone Biles vai pagar nos Estados Unidos? No paraíso liberal de vocês, 37%. Cadê o escândalo? Cadê essa galera que mama os Estados Unidos sobre tudo, utiliza os Estados Unidos para case de sucesso de tudo, reclamando disso? Estão cobrando 37% da Simone Biles. E, mano, talvez seja cobrando 37% que se crie Simone Biles, né? Porque precisa investir nessa galera. E para investir tem que arrecadar. E é isso, né? Já vamos começar assim só escancarando aí essa hipocrisia dessa galerinha.